Ah 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 ah, ah 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 ah, ah 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 Sofre, faz parte da vitória Glória pros menor, ralé A tropa tá fazendo história A comédia, a vontade é Nosso bonde é na palavra Só julgado o implacável Parabédia, hoje é da aniversão Sofa drab, cheiroso, no traste O bobo, é o brite Na vibe, no novo da rádio Vou fazer suas vontades, pode sentar com a maldade Na nave, com a louqueiragem Nós é instruído desde cedo, o conceito aqui é grande Mas é criado o gueto da favela, um diamante Tem rachiste pra fumar, antes só juntava as pontas Hoje é só bela de chá, na varanda da minha goma Isso é papo de peão, nós incomoda invejoso Hoje em boca e lacradão, hoje o sol tá tenebroso Sofri faz parte da vitória, agora pros menores A tropa tá fazendo história, comédia a vontade é Nosso bonde na palavra, só jogado emplacável Parabéns, ali, hoje é minha missão O drag, cheiroso, no traje, o bobo é o brate Na vibe, no novo da rádio Vou fazer suas vontades, pode sentar com a maldade Na nave, com a louqueiragem Mas quase as paradas tá fluindo, é isso mesmo Nós inspiramos o legado, com a voz e o talento É tudo no tempo, com os mais velhos eu aprendo Humildade e disciplina, nós se mantém crescendo O drag, cheiroso, no traje, o bobo é o brate Na vibe, no novo da rádio Vou fazer suas vontades, pode sentar com a maldade Na nave, com a louqueiragem O drag, cheiroso, no traje, o bobo é o brate Na vibe, no novo da rádio Vou fazer suas vontades, pode sentar com a maldade Na nave, com a louqueiragem Com a louqueiragem É o G, vida Rapaziada É o G, vida Rapaziada Rapaziada O drag, cheiroso, no traje O bobo é o brate Na vibe, no novo da rádio Vou fazer suas vontades, pode sentar com a maldade A beraber, a bated Queim, te amo É o G, vida